Música Olá, meu nome é Elsa e hoje vou ensinar-vos a criar uma mesa de cabeceira suspensa. E para isso precisamos de alguns materiais e vamos utilizar alguns da nossa marca da casa. Podemos começar com uma base de madeira, por acaso são restos de madeira que já não utilizámos e que desperdiçámos de outros trabalhos e vamos utilizar para a nossa mesa de cabeceira. O tamanho também pode ser variável conforme o tamanho que vocês têm no vosso espaço e também da ocupação que querem na vossa área. Temos uma parafusadora com uma broca 12. Podemos também optar por personalizar a nossa mesa de cabeceira com algum spray, com alguma tinta e até mesmo criar alguns desenhos. Temos as cordas, que é para a sustentabilidade, a fita métrica, a fita de pintor e uma lixa 120. Portanto, para começarmos, vamos medir 3 cm em todas as extremidades. Depois de marcarmos os 4 cantos com os 3 cm, passamos então a fazer os nossos 4 flores. Em seguida, podemos lixar a nossa tábua para ficar mais certinha e mais lisinha. Será também uma boa opção lixarmos a nossa tábua se quisermos depois personalizar e depois pintar. Como disse inicialmente, podemos usar spray ou qualquer outro tipo de tinta. Em seguida, vamos pesar as nossas cordas, que vão estar divididas em 2. E o tamanho das cordas também vai variar um pouco do espaço onde queremos localizar a nossa mesa de cabeceira. Convém que tenha o dobro do espaço do tampo para o espaço do teto onde vai ficar fixado. Vou colocar fita de pintor nas pontas para ser mais fácil a passagem da corda pelos nossos foros. Música 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 Depois de encaixadas as duas cordas nos dois lados da nossa tábua, vamos fazer um nó em baixo de cada um dos nossos furos, que é para sustentar o peso da nossa tábua. Música Depois de colocarmos a nossa corda nos nossos quatro furos, vamos fazer os últimos dois nós que faltam. Um nó nas pontas, onde a corda deste lado e deste lado vão cruzar, que é o que vai ficar pendurado no nosso teto. Música Portanto, um nó bem forte. Música E em seguida, um nó no meio do nosso modelo da nossa mesa de cabeceira, para dar alguma estrutura e para dar alguma forma à nossa nozinha. Música Depois de termos feito o nosso nó para pendurar a nossa mesa de cabeceira no teto e também o nó que fica no meio para dar também algum modelo à nossa mesa, o resultado final, pode ser decorado da forma que vocês quiserem. Em termos de cor, em termos de padrão e de material também, da corda que é utilizada, até mesmo a madeira, será mesmo ao vosso gosto. Portanto, espero que tenham um bom momento em família, que podem também colocar esta ideia em prática, uma mãe também de outras que nós vamos dar na Lerro à Merlã e que aproveitem e que tenham gostado. Obrigada! Música Música